Em primeiro lugar, eu quero dizer que é realmente com muita satisfação e muito otimismo que nós vemos o anúncio e a perspectiva colocados hoje de início a partir de amanhã da fase 3 do estudo da vacina contra o coronavírus, que realmente vai trazer uma nova perspectiva para o enfrentamento da pandemia. Eu quero dizer que tem sido realmente um orgulho até participar desse grupo de colegas de altíssimo nível, pensando, discutindo, propondo as ações e estratégias e ações para o governo em todas as áreas, em todos os eixos que meu colega Dimas já colocou aqui, tanto de identificação e vigilância em saúde, assistência em saúde, o centro de contingência, outro dia mesmo nós discutimos aqui como nós temos nos debruçado sobre as evidências, sobre o que é efetivo ou não em termos de tratamento e agora com essa perspectiva da vacina. Semana passada também nós discutimos a possibilidade de realização de grandes eventos de massa e com a vacina agora colocada, quem sabe, no futuro não muito distante, nós tenhamos a possibilidade desse tipo de celebração, de festividade. Então, nós vamos continuar acompanhando, até porque o doutor Dimas e o doutor Ester são membros do centro de contingência, nós nos conversamos todos os dias e vamos acompanhar a cada passo o desenvolvimento dessa nova fase para que possamos ter uma vacina que proteja a nossa população dessa terrível pandemia.